Olá alunos, vamos dar continuidade às nossas aulas sobre artes visuais. E falando de artes visuais, estamos falando de desenho, de pintura, de tesselagem, além de outras, pois o termo artes visuais é bastante abrangente. E hoje, vamos falar apenas de três linguagens expressivas das artes visuais. Vamos falar do desenho, da pintura e da tesselagem. O desenho é uma forma de manifestação da arte. O artista transfere para o papel imagem e criações da sua imaginação e é constituída por pontos, linhas e formas. A pintura é a técnica artística de aplicação de tintas sobre a superfície, como parede, telas, papel, etc. Então, vamos ver uma tesselagem feita com fios. E agora, vamos ver uma outra tesselagem feita com papel. Então, gente, acabamos de estudar sobre três linguagens expressivas das artes visuais, que foi a tesselagem, o desenho e a pintura. Então, agora, vocês vão abrir o livro de vocês na página 58. Vão ler sobre tesselagem. Após ler, vocês escrevam também. Vamos ler e escrever. Após ler e escrever o texto sobre tesselagem, vocês vão pegar duas folhas de papel de cores diferentes e vão fazer uma tesselagem de papel. Preste atenção. O livro, na página 58, está ensinando detalhadamente como fazer essa tesselagem de papel. Vocês fazem a tesselagem, tira a foto e posta no grupo para que o professor possa dar acompanhamento. Oi, pessoal. Vamos revisar um pouquinho do que nós estudamos na nossa videoaula. Em nossa aula de hoje, foi possível estudar sobre a linguagem expressiva das artes visuais. O tema arte visual é muito amplo. Então, hoje, nós falamos sobre linguagem expressiva, sobre três linguagens expressivas, que foi o desenho, a pintura e a tesselagem. Olá, gente. Em nossa aula remota de hoje, vamos dialogar sobre uma forma de expressão da arte urbana. Olá, gente. Olha, diante do que eu já estudei e já ensinei sobre o grafite, eu creio que o grafite já faz parte do dia a dia das pessoas. Ele procede nas cidades, embelezando ruas desertas, talvez. E diante do que conheço, o grafite consegue alegrar um pouco. A rotina das pessoas. Na cidade, as pessoas levam a vida muito corrida para se manter, para pagar suas contas, talvez, e para consumir. Então, eu entendo que a arte de rua, o grafite, possa levar alento, alegria, alternância, possibilitando, mesmo que seja por um instante, um instantinho só, incentivando a criatividade, o pensamento, talvez até estimulando, para que possam mudar suas rotinas, suas histórias. as artes visuais, as artes visuais, as artes visuais, as artes de rua, a poesia, a música, tem o poder de mostrar possibilidades abertas, mostrando, que a interpretação, a forma como as pessoas interpretam o que está ao seu redor, tem um poder enorme, grande demais. Então, vocês também, pensam dessa forma? Podendo até, fazer com que as pessoas, observem, suas ações, antes de atingir, ou agredir, outras pessoas, a arte, tem o poder de expulsar, os pensamentos ruins, tirando das pessoas, as incertezas, que lhes são impostas, pela sociedade. Então, antes de terminar a nossa aula, vamos observar, algumas figuras de grafite, surgiram, Não é? Não é? Galera, planejamos. vamos ver com isso aí. Olá gente, em nossa aula remota de hoje, nós vamos falar sobre a arte indígena brasileira e segipano. Sabemos que a arte indígena não é uma arte única. Tem muitas variações, principalmente no grafismo. Já que estamos falando sobre a arte indígena, é bom entender como é a população de índios em nosso país hoje. Tem alguns dados do IBGE que diz que no Brasil nós temos 305 etnias indígenas. Tem mais 254 grupos diferentes de índios que falam 274 línguas diferentes com etnias diferentes. E temos uma população de 817 mil índios. Lembrando que na época que os europeus chegaram aqui no Brasil, tinha em nosso país 5 milhões de índios nativos que descobriram o país ante dos europeus. Então, gente, isso significa que quem descobriu o nosso país não foram os europeus. porque quando eles aqui chegaram, já encontraram 5 milhões de índios nativos que já tinham descobrido o nosso país e aqui viviam. Já que estamos falando sobre a arte indígena, é bom entender como é a população de índios em nosso país hoje. Tem alguns dados do IBGE que diz que no Brasil nós temos 305 etnias indígenas. Tem mais 254 grupos diferentes de índios que falam 274 línguas diferentes com etnias diferentes. Lembrando que na época que os europeus chegaram aqui no Brasil, tinha em nosso país 5 milhões de índios nativos que descobriram o país ante dos europeus. Então, gente, isso significa que quem descobriu o nosso país não foram os europeus. Porque quando eles aqui chegaram, já encontraram 5 milhões de índios nativos que já tinham descobrido o nosso país e aqui viviam. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a população indígena em nosso estado. Então, gente, prestem bem atenção como está a população de índios hoje. Vejam só. Na época do descobrimento do Brasil, as terras de Sergipe eram habitadas por várias tribos indígenas. Além dos Tupinambás e Caetês, nas terras sergipanas, existiam cerca de 30 aldeias pertencentes ao grupo Tupi. Atualmente, a única tribo existente em Sergipe é a tribo Xocó. Essa tribo Xocó vive nas aldeias e na ilha de São Pedro, em Porto da Folha, aqui em Sergipe. E a maior parte da tribo Xocó habita hoje na ilha de São Pedro, em Porto da Folha, como nós já falamos, aqui em nosso estado, Sergipe. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre as cestarias dos povos indígenas. O termo sextarias dá esse nome a essa arte, porque é a arte que eles têm de fazer cestos, cestas. Pois é, o termo sextaria, no meio da técnica de criar objetos, por meio do traçado de elementos vegetais flexíveis. Flexíveis, flexível ou semirrígido. Lembrando que a cestaria indígena é considerada um meio de expressão artística. A cestaria indígena é um meio de expressão artística e indígena, chamado Rabo do Pacu. Então, gente, na fronteira com a Colômbia e a Venezuela, existe dezenas de padrões, de traçados na cestaria, formado a partir de diferentes combinações de cores, de elementos gráficos. Vamos ver alguns exemplos. Então, agora, nós vamos ver um meio de expressão artística e indígena, chamado Rabo do Pacu. Vamos ver mais uma expressão da arte indígena, de nome Desenho da Carapaça, que é um tipo de besouro. Vamos observar mais uma expressão artística, chamada de desenho do movimento infinito. Vamos observar mais uma expressão da arte indígena, de nome Pegada de Onça. Vamos observar mais uma expressão da arte indígena, chamada Tapuru. Mais uma expressão da arte indígena, de nome Desenho das Costas de um Besouro. Vamos conhecer agora a expressão da arte indígena, de nome Olho da Ásia Noturna. Vamos observar mais uma expressão da arte indígena, de nome Pegada de Maçarico. Os principais habitantes do Brasil se alimentavam basicamente do que a natureza e a floresta lhes ofereciam. Se alimentavam basicamente de mandioca, macaxeira, oaimpim, milho, carne de caças, peixes, raízes, frutas silvestres, palmito, castanha, Cocos de palmeiras e variedades em folhas. Música Música Legenda Adriana Zanotto